Música É uma vitória importante, mais uma vitória, o terceiro jogo, a nossa terceira vitória contra um adversário que dificultou muito, teve uma postura muito defensiva, um bloco muito defensivo e a gente teve algumas dificuldades para entrar, mas teve paciência, teve inteligência e conseguiu construir essa vitória. Essa rotatividade é extremamente importante para a sequência da competição. O desgaste físico é muito grande, jogo dia sim, dia não, então a gente conseguiu rodar bem os atletas do elenco, todos os atletas de linha já participaram, então isso é muito importante, faz bem para o grupo, faz bem para a nossa sequência. Então nós vamos descansar agora à noite, a partir de amanhã a gente já começa a trabalhar em cima da Venezuela, que é o nosso próximo adversário, um adversário qualificado, que a gente vem acompanhando, vem selecionando todo o material e vamos fazer um bom jogo no domingo. Tchau. Tchau.